Vídeo patrocinado pelo More Legends. Acesso a milhares de vídeos aulas únicas para cada campeão e mais de 1.500 missões dentro do jogo. A inteligência artificial vai analisar cada uma de suas partidas, achar seus erros e te dizer exatamente como melhorar onde você normalmente está errando. Você quer bater novos recordes a cada siso e melhorar sua habilidade para um novo nível? Então clica no link na descrição e junte-se à comunidade de meio milhão de jogadores do More Legends. Aprenda com o melhor, pense como o melhor, torne-se o melhor. E olha, são esses aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez estou dizendo para vocês gameplay de Doutor Mundo no novo patch aí, que ele foi muito mais, muito bufado, está extremamente forte na jungle e na top lane, nas duas lanes estão bem fortes, beleza? No caso, jungle não é uma lane, Fenix, então na top e na jungle mesmo. As funções que a gente vai estar utilizando aqui, precisão, agilidade nos pés, triunfo, lane da tenacidade até a morte. Agilidade nos pés para a gente ter um sustenzinho a mais na jungle, tá? Porque o mundo, ele acaba gastando vida para usar suas skills, então você normalmente vai estar low life. Agilidade nos pés vai te dar um sustenho maior para você conseguir ficar mais tempo ali fazendo os campos, beleza? Dominação, golpe e desleal com caça suprema. Caça suprema para você ter o seu ultimate mais vezes, porque o mundo, ele é bem dependente do ultimate dele. E o ultimate dele é bem roubado, recupera muita vida, ainda mais quando você fecha o semblante. E nas três runas menores, velocidade de ataque, força adaptativa e vida baseada no nível. Show! Demorou então, guys. Eu vou cortar, no que tiver game, a gente volta. E começou, rapaziada. Vamos que vamos. Nós vamos começar aqui com... Cadê, 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 cadê? Talismã, Refill e Trinket. Eu recomendado para ele ir machete. Se você for direto no machete, você vai se dar mal, porque Talismã é mais interessante para o mundo do Jungle, beleza? Então, Talismã e Refill. Bora de Jungle. Rapaziada, seguinte, seguinte, seguinte. Está tendo stream todos, eu disse, todos os dias desse mês, sem falhar um dia. Então, se você não está acompanhando aí, entra aí no link da descrição da Twitch, me segue lá para você ser notificado no seu celular, mano. Enfim, para você ser notificado da hora que eu estar abrindo live, tá? Normalmente, dias de semana, a gente está abrindo umas 9, 10 horas da noite. A gente vai até umas 2, 3 da manhã. E nos fins de semana, a gente abre bem mais cedo e vai até tarde, velho. A gente abre umas 7, 8 horas da noite. Vai até 4 da manhã. Demorou? Então, acompanhe. Beleza? Vamos que vamos. O mundo foi bufado. O cutelo dele dá 10% a mais de dano. Muito idiota. O E dele, você pega mais a D. Então, teve buff no Q e no E. Além disso, a Brasa de Bami... A Brasa de Bami, não. O T-Tardent na Jungle foi bufado. Ele dava 200% de dano de queima nos minos da Jungle. E agora dá 300%, meu amigo. 300% no mundo que já tem o W ali, que também queima a Jungle, velho. Você faz a Jungle muito rápido, então você tem um clear muito roubado para um Champion Tank. Beleza? Vamos nessa. A gente vai começar com o cutelo. Nível 2, a gente pega o W. E vamos que vamos. Mano, o lixo do Din não foi dos melhores. Podia ter dado mais um hitzinho aí para dar aquele help, né, velho? Mas beleza. Como eu perdi muita vida, eu vou pegar o E. Que a gente ganha um pouquinho mais de AD. Já usa refill aqui. Mundo é um tipo que perde muita vida na Jungle, tá? Como vocês podem ver. Mesmo usando refill, dá uma quebrada aí no rolê. Mas tá nice. Eu vou direto para o Aronga. Talvez o Jarvan vá vir para esse Aronga. Qualquer coisa, a gente só sai fora. O Jarvan deu um gank nível 2 bot. Enquanto ele gank a bot, que não vai dar em nada, a gente pega esse Aronga. Que agora ele vai subir para mim pegar o Aronga, muito provavelmente. Só que aí a gente já pegou, tá ligado? Já era, irmão. Suave. Bora lá para o nosso Red. Nossa, o Zinianzinho dando nível 3 para nós aí. Zinian God, velho. Bom demais. Então, ao invés da gente vir direto para o Red, vamos vir para o Aronga da topside. A gente não vai ter o Aronga, é um pouco perigoso. Mas eu vou arriscar, porque a gente está 3 e ele está 2, tá ligado? Na troca, é tudo nosso. Se a gente conseguir pegar o Aronga, ele vai estar parado, beleza? Lá vem ele. Puta, ele está de Red, né, velho? Nossa, pressão do mid ainda. Fudeu. Não botava fé nessa Lutz. Nossa, se fudeu. A gente vira. Cutelinho na cabeça. Muito bom, rapaziada. Muito, muito, muito bom. Foi uma kill para a gente, uma kill para o Zinian. O Jarvan perdeu o buff dele. Foi double buff para o Zinian e a gente ainda tem o nosso head up. Então, mano, foi sensacional para a gente. A gente vai para o smart vermelho, faz uma botinha para a gente ter um pouquinho mais de move speed e bora lá para o nosso head. Por que foi bom? Porque a gente não é um champion dependente de blue, tá? Se a gente fosse um champion que é muito dependente de blue, que gasta muita mana na jungle, aí talvez seria um problema morrer aí. Mas ainda assim seria worth, porque foram duas kills para a gente e uma kill só para os caras, tá? Então, show. E ainda foi FB meu, não foi? Foi, foi FB meu ainda. Maravilhoso. Vamos crescer para caralho nesse game. E o Aronga acho que está vivo lá ainda. Eu tive que esmaitar o Aronga muito early. O Jarvan fez uma rotação estranha. Tipo, ele viu que eu fiz o Aronga do bot e já veio para o Aronga daqui. O que não foi muito interessante para mim. Anyway, agora a gente tem head. Ele não vai ter head. Então, todas as trocas são nossas. Beleza? Ele vai ter que correr muito de nós. Mano, de novo a Lux aqui, cara. Que porra é essa, velho? A gente troca. A gente troca. Vamos. Sou um mundo, rapaz. Me respeita. Ah, que merda. Ela tinha flash ainda depois de tudo aquilo. Ela morreu com flash up, cara. Isso foi muito estranho. Acho que ela morre com o Zillian. Não sei, hein. Vamos ver. Hum. O Zillian se deu mal, velho. Coitado. Beleza. A gente vai para o Rubi. Suave. Mano, o Jarvan queria muito esse Aronga mesmo. Muita treta nesse Aronga. Não sei se isso aí vai dar bom para o Nair, não, hein. Oh, o Nair está 4. O Nair está 2, velho. O que está acontecendo no game? Mas o Nair jogou malzão, cara. Puta, que merda. Ok. Bom, a Lux gastou flash ali na play. Vocês viram que a gente ainda levava ela, né? Se ela não tivesse com flash up, velho. Era só mais uma cutelada na cara. Anyway, está suave o game para a gente. O Jarvan vai ficar muito... Mano, o Jarvan fez um campo só da jungle. Ele está com... Tá, agora ele fez mais um. Está com 8. Então, velho. A gente está muito, muito, muito na frente. Estamos muito bem no jogo. Ó, vamos. Ele vai vir para as galinhas dele. Ele vai tentar encaixar um ganho aqui no top. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir roubar as galinhas dele. Já que ele está na topside... Mano, ele está vindo para o mid, velho. Toma cuidado. Ah, ele está nas minhas galinhas. Ele está nas minhas galinhas. 100%. Ele não foi para as minhas galinhas. Beleza. Tem pinstoro? Tem. Vou roubar a jungle aqui, velho. Vamos roubar tudo. Vou deixar nada para esse cara. Vixe, ele está na topside ainda, velho. A gente vai fazer muita vantagem em cima dele, rapaziada. Só vamos. Maravilha. Dá para encaixar um gunk bot já, hein? Bora, bora, bora. Engage, engage. Engageou. Nice. Puta, esse slow trollou meu rolê, velho. Que isso? Ela está indo para cima. Está muito louca. Cutelada na cara. Morreu também. Tudo nosso. Maravilha. A gente poderia ir de drag, mas como eu tive que gastar o smite aqui no gunk, não vai rolar. Mano, tem um Jarvan aqui. Isso aqui é meu, velho. Head dele está para nascer. Nossa, velho. Nasceu o Head dele. Mano, olha minha XP, mano. Eu vou roubar uma... Nossa, tem uma pink aqui. Esquece. Eu ia roubar uma XP do midi só para invadir o Head dele. Está no nível 6. Nossa, GG essa pink, velho. Essa pink foi do caralho. Eu acho que ele já fez, mano. A gente demorou muito. Ah, velho. Tem Ward aqui. A bot lane está subindo. Não, Zillian. Colei. Não vai matar meu Zillian não, velho. Vai embora. Cutelada na cara, rapaz. O que acontece agora? A jungle topside dele está up. Tipo, foda-se a nossa jungle. A gente vai jogar na jungle do Jarvan. O Jarvan está nível 4, está ligado. Mano, está nível 4 e ainda está lá no midi pegando XP. Então a gente vai vir aqui, velho. Nossa, não está up ainda, velho. Fodeu. Beleza, não tem nada aqui. Ele está vindo para cá por algum motivo. Deve ter alguma ward. Deve ter alguma ward. Ele nasceu. Nasceu o Gromp. Nice. Mano, vamos fazer isso aqui. Eu estou com medo da Ribbon, em real. A gente está correndo muito risco aqui, mas, mano, foda-se. Beleza. Tomamos o Gromp. Olha o Ribbon aí. Ah, mano, ela me deu ignite, velho. Não, ela me deu ignite, velho. Não. Não! Eu tomei block da parede e voltou para o lado. Vocês viram que eu não cliquei para o lado, né? Ah, mano, a Lux está aqui de novo, guys. Caralho. Toda vez que eu venho para cá, a Lux está subindo. Beleza. Não tem problema. A gente vai para uma Mercury nesse game. Mercury. Não, 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 não. Eu vou com uma Tab. Tabezinha. Beleza. Mano, essa Lux subindo está foda. E a Ribbon gastou ignite em mim. Ignite é um puta counter de mundo, tá? Bem chato. Mas relaxa que, conforme o game vai passando, o mundo só escala no game, tá ligado? É um boneco que não para de escalar de forma alguma. E, principalmente, quando a gente fecha a Semblante, o negócio fica insano, mano. É bem idiota. Ah, mas eu estou triste com essa Lux, velho. Tipo, ela já subiu três vezes para eu pegar ali em cima. Três fucking vezes. Pegadinha. Mano, eu já levanto a bot, eu vou dar um counter gank lá. Ah, tem um Arjun aqui. O Batina já está perdendo, já. O maluco caiu. Mano, que bad. Tá suave. Deixa eu fazer minha jungle inteira agora. Cara, a vantagem que a gente está fazendo em cima desse jungle está muito grande, velho. A gente está com o dobro de campo dele. Só bom. Depois, se você maximizar o kill, você vai maximizar o W, tá? Como vocês podem ver, a queima na jungle é muito alta quando você fecha o T-T. Olha isso, velho. Os minions só morrem. Maravilha. Nunca deixem o W ativo, tá? Guys, eu não vou fazer meus goles, eu vou direto para o Aronga. Para a gente ter certeza que a gente vai pegar esse Aronga aqui. Estou pensando muito em trocar minha trinket também, porque, velho, eu não aguento mais a Lux, sério mesmo. Chato pra caralho esse maluco me toda hora. A Riven não tem Ignite, velho. A gente pode invadir safe. Não, os caras estão fazendo dragão, velho. Só vão. Eles fizeram dragão porque eles têm pressão da bot lane, então... Suave. Mas a gente cobra esse dragão, velho. O cara vai ficar totalmente sem farm, totalmente atrás. O bagulho é, ele fez o objetivo, ele fez alguma coisa, a gente tem que alterar isso e tentar fazer mais vantagem ainda em cima. O dragão não dá muita coisa pra ele, não dá muito gold. Tá suave, sabe? Tipo, olha o tanto de campo que ele tá perdendo por ter feito o dragão lá. Ele provavelmente terminou esse dragão sem vida, não sei se a bot lane ajudou ou não, mas enfim. Olha o estrago que a gente fez. Poderia até dar uma call de Aralto aqui, mas eu acho que não vai rolar porque o Nair tá meio atrás. Ela vai só vazar, velho. Deve ter uma pink aqui. Cara, não tem Ward aqui. Me tomou telada. Ah, velho. Bora. Bora. Ah, tem Ignite! Caralho, de novo, velho. Mano, esse Ignite. Credo. Toma cuidado agora que a Lux deve estar aqui de novo. Lux tá minha. Vamos direto ali pros nossos golems. Show, velho. Deu muito bom aí no top. E o Nair ainda tá ganhando bastante no farm. A gente tá top farm da partida? Não. A Kaisa tá com 90. Ok. Deixa eu ficar muito grande. Bora de base. 2k de gold. Dá pra mandar um cap... Que porra é essa, velho? Tá maluco! Oh, 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 oh! Mano, ele tá sem o EQ. Será que tinha Pid Store? Mano, mano, ele tá aqui. Martelada na cara, velho. Esse Javão tá louco nível 6 me invadindo. Não vou mais de base não, velho. Tô puto. Tá maluco que eu vou de base. Fazer meia jungle, né? Já que tá up. Eu queria invadir a jungle dele, mas como, tipo, ele só vai ficar 7 segundos morto, ele já vai nascer e vai direto pras galinhas. Nossa, lindo, velho. Muito bom jogar com o Zillion no time. Cara, a gente tá quase com o semblante fechado. Eu vou fazer uma loucura aqui. Bora... Bora fazer as galinhas ali. Eu vou fazer as galinhas e o Aronga. Porque o Aronga acabou de nascer. Meu Deus, ele vai morrer. Quase. Acho que tem o Ard aqui, ó. A Lux deve ter colocado. Pra ver o seguinte, a gente vai fazer esse Aronga sem pressão do mid. Não é foda-se. Ela tá vindo já. Ou não. Tá. Enquanto a gente tá aqui, acabou de nascer os lobos do Jarvan. Então, mano, a gente vai roubar tudo de novo, velho. A gente tá vivendo lá, mano. A gente tá fazendo toda a nossa jungle, vindo pra jungle dele, farmando a jungle dele. Tá muito bom esse game pra gente. Ah, cara, sai daqui, velho. Porra. Ah, morri. Que saco, velho. Eles tão dando muito cover. Normalmente nos games, ninguém dá cover, não. Bora, vou roubar esse gronto. Você se fodeu, irmãozinho. Vou virar. Ah, eu vou virar. Foda-se. A gente vai matar todo mundo aqui. Martelada na cara. Só martelada, irmão. Agora dá licença que eu vou roubar a jungle aqui. Nossa, mas a gente tá dando uma aula de jungle pra esse Jarvan. O que que é isso? Mano, aqui a gente já vem ultado, velho. Tá maluco. Já passa por aqui, ó. Galinha, filho. A gente rouba tudo, mano. Nossa, não tem galinha. Deve ter buff. Caralho, não tem buff. Não tem nada aqui. Não tem nada na bot side. Deve ter golem. Tem golem. Tem uma pink. Pra que base, né, velho? 4k de gold. Vamos roubar tudo. Esse Jarvan vai ficar sem fazer nada no game, velho. Vai ficar olhando pro mapa. Vai falar, nossa. E aí, mano? Tudo bom? Tá martelada, dale. Que isso? Tá muito louco. Ah, a Riven tá aqui com o Ignite. Eu não aguento mais essa Riven com o Ignite aqui, cara. Me perseguindo. Tá de boa. Cara, todos os Ignites dela foram em mim, velho. Todos. Todos. Ela gastou 3 Ignites nesse game. Beleza. Mano, tá safe. A gente tava com 4k de gold. Fechamos o nosso semblante. Já vamos direto pra armadura de espinhos. Cara. Tamo giga, velho. Que delícia. 115 CS é 41, velho. A gente tá nível 10, mal que tá nível 8. Maravilhoso. A gente morreu na hora do drag, mano. Que sad. Vai tá safe. Uh, quase. Quase. Agora a gente faz nossa jungle inteira. Vou que vai esse drag das nuvens, sinceramente. Eu vou só focar em me fortalecer por enquanto. E não quero perder tempo com esse drag, não. Então só vamos fazer os buffs aqui. Pegar o máximo de XP possível. A gente tá quase abrindo 3 níveis de vantagem. O Jarver, ele literalmente não tem jungle pra fazer. A gente limpou todos os campos. Ó, nasceu as galinhas dele agora. E lembrando que agora a gente tá de semblante, tá? A gente vai apertar R, velho. A gente vai curar absurdos. Bora roubar as galinhas desse maluco, velho. Aqui, ó. Ele com certeza tá ali. Ele só tem isso pra fazer. Cara, eu vou roubar isso, velho. Eu tô nível 11. Nossa, cutelada na cara? Não rola. Dá licença aí, rapaziada. Rapidinho. Rapidinho, rapaziada. Que que é isso aqui? Tá maluco, velho. Estamos imensos. Deixa eu ver uma coisa. Tem alguém de blue? Não tem ninguém de blue, velho. Vamos roubar aqui a jungle dele. Não tenho Ard aqui. Tem blue? Não tem blue. Tem louco. Os malucos estão morrendo, velho. Como assim vocês estão morrendo, velho? Aula de counter jungle aqui nesse vídeo, né, velho? Puta que pariu. O que que a gente tá fazendo com esse jungle, velho? Coitado. Estamos aí nível 11. Três níveis de vantagem. O cara literalmente não faz a jungle dele. O cliquezinho já quebra. E vamos fazer a nossa. Porque se você roubou a dele, você tem que fazer pelo menos a sua, tá ligado? Senão não adianta só roubar a dele e não fazer a sua. Porque é assim que você abre uma puta vantagem de farm. O problema do mundo jungle é que você é meio escravo, tá ligado? Você dá dano, você tanca bastante, mas você acaba sendo meio escravo porque ele não é um campeão que tem um dano extremo em várias pessoas, sabe? Tipo, o seu dano é single target com cutela. Então é meio embaçado nesse quesito. Pera, eu vou fazer aquele arauto, velho. Vou de arauto. Aqui quando você fecha o sem-blunt, você basicamente pode deixar teu W ativo o tempo inteiro. Porque você já não perde mais vida. Se você tiver uma War Mogs, então, que é o que a gente vai fazer depois da armadura de espinhos, velho. Aí, tá feito. Acabou. Não tem o smite, mas acho que tá bem safe fazer isso aqui. Abre o olho, rapaz. Maravilha. Vai nascer o Warong. Vamos esperar um pouquinho. Maravilha. Vou dar uma puxada aqui nesse mid. Se bem que os minions já tá chegando, velho. Nossa, ele smiteou errado, velho. Ele smiteou errado, mano. Tá, eu já vou ficar aqui pela topside. Porque a jungle dele já deve tá pra nascer de novo. Cadê o Riven? E aí, mano? Quer vir pra trocação, irmão? Tá muito louca. Tá muito louca. Mano, esses caras tão muito loucos, velho. A Igniteou de novo! Caralho, que ódio do seu Riven, velho. Ela tá gastando todos os Ignites em mim. Toma. E agora? Não tem mais Ignite. Se f*** eu. Pô, desceu o ult do Jargon, velho. Que desezada. Já joga o Arauto aqui. Eu vou jogar o Arauto. Dá-lhe cabeçada. Bum. Ela tá hoje. Tô pelado na cara. Explodiu. Toma cuidado que eu vou morrer aqui. Não vai dar pra levar esse Nib, cara. De boa. Mano. Vou fazer loucura agora, hein? Não façam isso em casa. Muito perigoso. Mas acho que eles vão pro drag. Eles vão querer ir pro drag. Deixa eles irem pro drag. Vou roubando tudo aqui. Qual coisa a gente tem ultimate? A Riven tá 100. Ela tem Conquistador, mano. Mas a gente mata. Ah, velho. Ah, velho. Olha esse boneco, mano. Vou botar um full life já. Tanto isso fizeram o drag lá embaixo. Tem uma Karma aqui enchendo o saco. Ela vai roubar isso aqui. Tô sem smite, velho. Ultar ela. Ultar ela na parede. Por que que tá guardando ult? Maravilhão. Vamos lá fazer nossa jungle agora. Mano, mais 3.2k de gold. Meu Deus do céu. Nível 13 o Jarvan tá 9, cara. Meu Deus, mano. Cara. 180 CS, 50... Mano, o dia que a gente destruiu um Jarvan completamente, velho. A gente tá abrindo 200 CS contra 56. Na verdade, a gente tá top farm do jogo, tipo, 100%. Mano, como assim, velho? Que absurdo. Vou fazer tudo aqui. Vou base só depois que a gente limpar tudo. Ainda vou entrar na jungle dos caras pra dar uma olhadinha ali se tem alguma coisa. O Jarvan acabou de fazer as galinhas. Tá indo pra jogar topside dele, mas não tem nada. Vamos ver se tem ward aqui. Tem. Ah, ela corre de mim, velho. Só putelada na cara. Já vamos ficar full life, já. Ah, vou continuar puxando aqui. Vamos ver se alguém vai. Não tô com muito gold, precisava ir base. Não vai vir ninguém aqui. Eles não tão posicionados. A Karma e o Jarvan são os únicos que tão vivos ali. Maravilha. A gente ainda vai levar essa T2. Vou puxar mais uma wave pra botar pressão aqui. Ah, sai daqui, velho. Esse cara com ignite, mano. Cara chato. Eu queria puxar mais uma wave, por quê? Vai ter red aqui. Ela ia ficar farmando a wave, mas não. Ela vai me subir aqui pra tentar me matar com ignite dela. Tá safe isso aqui. Bora de base. 5k de gold. 213 CS a 65. Holy. Vai ser uma armadura ruxada, cara. Meu Deus. O que está acontecendo? Placa gargolítica de last item, beleza. Vou fazer um cronômetro aí, caso a gente venha a morrer. Ele, infelizmente, vai farmar de ângulo dele aí. Mano, a gente abriu 5 níveis de vantagem, cara. 5, mano. Hum, velho. Acabou o LOL, né, cara? A gente pode simplesmente lutar agora. Nada me mata. Talvez um ignite. Ignite é possível que me mate. Ele tá umas galinhas, tá umas galinhas aí. Porra, o que é isso aqui? Ah, correu muito. Será que ele tá aqui nas galinhas, velho? Ele não veio pras galinhas, what the fuck? Ele desistiu. Ah, 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 ah! What the fuck, velho? Vou lá puxar o bot. Vou puxar aqui primeiro, depois a gente faz a jungle dele. Com certeza tem golems ali, ó. Sai, demônio. E aí, mano? Quem vem? Tananana. Ah, 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 ah. Esses não estão conseguindo levar o Nib ali? Puxa, olha o dano que eu dou, velho. Nem tá mudando, velho. Riven limpa muito rápido. Ah, puxar mais uma wave. E... Os caras estão dando over no mid. Ou não? Eles ganham a fight lá. Que isso, cara? Só o mundo split, né, velho? Aí, ultimate nível 3. Cabou, velho. A gente recupera 100% da vida máxima. 4k de vida. Insane. Mano, eu sou muito imortal. Calma, na verdade... Não, eu sou imortal, sim. Nenhum dos dois ali tem ignite, velho. E aí, mano? Posso vir só tankando a torre, cara. Ah, ela tem flash, velho. Que merda. Porra. Ah, não é possível... Pronto, tamo full life. Tá louco, tá louco, tá maluca. Tanto que a gente tanka, mano. Ai, velho. Tornômetro. Tornômetro. Será que dá pra sair? Oh! Ah! Não! Fuck, velho. Conseguiram matar a gente, velho. Não é possível. A hora que eu fechar essa placa, cara. A gente só usa a placa ali no meio de todo mundo, acabou. Tamo muito giga. Só a ver. Então a gente abriu 250 CS contra 78 do Jargon. É isso. Esse foi o vídeo, rapaziada. Esse jogo acabou 100%. Não tem mais como os caras darem comeback nisso. A única dificuldade que a gente teve no jogo foi que a Riven me perseguindo pelo mapa, né? Pra me dar Ignite. Principalmente no early game, mas agora já não faz mais tanta diferença assim. Porque a gente tanka muito a Nioh. Agora o jogo tá encaminhado. É só a gente vir direto pro Baron. Não vai dar tempo da gente fechar a nossa placa. Falta 300 de Gold. 250 no caso. Nossa, dois Dragão das Nuvens. Que horrível. Três. Três Dragão das Nuvens. What the fuck. Só ir de Baronzito. Ó, vou fazer o Baron. Aí a gente vai de base pra fechar a placa gargolística só pra gente ficar free build. Já era, mano. Ainda faltou o Godzinho pro Elixir. Elixirzinho de ferro mais 300 de vida, a gente ia ficar com 4.3k mais 25% de tenacidade. Ia ser bem louco. Bom, vamo aí, velho. Eu vou forçando o mid aqui pra buffar os minions. Pra botar pressão. Não, não. Jin, 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 Jin. Me... Me... Bom, vamo aí. Era pros caras terem forçando o top. Inibido. Inibidor. Mas, acabou, velho. Vamo brincar de tanque agora. Hahaha, 8k de vida, mano. Mano. Hahaha. Lutei. Vrum. Mata essa porra. Mano, eu não morro, velho. Eu não morro, velho. Hahaha. Brrrr. E aí, mano? Guys, deixem seu like, favorito, feedback aqui nos comentários. Se gostou, não tá esquecendo de falar. Se vocês querem ver, muito obrigado por tudo. Fins aqui, quero ver mais por trás. Velo falou e até mais.